Bacana, estamos de volta, bate-papo aqui continuando o intervalo, viu? Daqui a pouco a gente vai falar também, mas aí continuar o bate-papo com o presidente Sérgio Frota e o torcedor pode participar, pode participar, enviar a sua mensagem lá pelo nosso WhatsApp 981833318, está aí na sua tela, olha aí, 981833318 é o nosso WhatsApp, agora é a vez do torcedor. Boa tarde, eu queria saber, perguntar para o presidente Sampaio, vale a pena ficar contratando técnico em três em três meses, vale a pena contratar jogador, que o problema do Sampaio é a diretoria, é a falta de administração, não era bom ele entregar logo esse cargo. Boa tarde, galera do Esporte Guará, eu me chamo Arnaldo, moro na cidade operária. O problema do Sampaio Correia, nós estamos vendo que não é problema de técnico, já foram dispensados vários técnicos e o time ainda continua na mesma situação. E ele vem nessa situação desde o ano passado, ele pode pegar o melhor técnico do mundo, até o técnico da seleção brasileira. Se não mudar o pensamento desses jogadores e esses jogadores não adquirirem confiança, não vai adiantar de nada. Essa é a minha opinião. Obrigado, boa tarde. Só pedir para o pessoal, para o torcedor, quando for enviar, grave um pouquinho longe da televisão. Aí está gravando, aí está saindo os dois áudios, acaba misturando, fica até complicado de entender. E aí, presidente, é muita reclamação. Não, claro, primeiro ele faz uma colocação e eu quero dizer para ele que foi essa diretoria incompetente que levou o Sampaio a um título nacional, um vice-campeonato brasileiro, a cinco títulos estaduais, a uma Copa do Nordeste que nós nunca tínhamos passado para a segunda fase, ele faça uma análise aí do que é competência para ele. A vida de qualquer um, sua, minha, do Dejaí, do Raimundinho, do clube de futebol, ela é feita de vitórias, derrotas, sucessos, fracassos. E a fase do Sampaio não é boa, mas nós vamos reverter. E dizer para ele que tem prazo de validade, no final do ano eu saio e ele vem assumir o Sampaio como conselheiro, um grupo de empresários para trazer investimento. Só um dado para você ver, nos últimos 18 anos nós tivemos um clube maranhense na segunda divisão, o Sampaio, por quatro anos e foi nessa administração. E assumiu o Sampaio com passivo de 16 milhões, hoje nós devemos um terço disso. Eu encontrei a sede do Sampaio arrasada, hoje nós temos investimento, é só você ver o asfalto que tem lá, só você ver que nós temos hoje um GPS, um equipamento que custa mais de 100 mil, nós temos departamento de fisiologia, nós temos uma cozinha industrial, o nosso tempo, tudo isso foi feito por essa administração incompetente que o torcedor se referiu. O outro perguntou sobre... Sobre a mudança constante de treinador. Para mim, o ideal seria pegar um treinador e passar dois, três anos com ele. Ah, mas os resultados não, eu sentei com o Flávio e ele me disse da impossibilidade. Eu não tenho como reverter, esse não tem, ele mesmo sugeriu o caminho, preste atenção. Então, elenco, nós temos que fazer ajuste. Não dá para começar no Campeonato Maranhense, que com todo o perdão aqui, o nível técnico é baixo, é baixo, é baixo, como é do Campeonato Piauense, como é do Campeonato Uaco, é diferente do Pará, que tem dinheiro, é diferente do Ceará, que tem dinheiro, é diferente de Pernambuco, onde o Náutico e o Santa Cruz estão na Série C, que o Sampaio está com a Imperatriz, o Náutico é dono dos Estados Aflitos, o Santa Cruz é dono do Arrodão, aqui não tem nenhum clube que nunca esteve na história do futebol Maranhense. Então, preste atenção. Ah, o ano 2018 foi só em sucesso para ele, o Sampaio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Só o Sampaio e o Maranhão tinham ainda a terceira fase. Nós vamos, sabe como é que é? Vem 94 clubes, ficam 5, esses 5 se juntam a 3. Fortaleza campeão da Série B, Sampaio campeão da Copa Nordeste, o Pai Sanduco já esteve em libertador, campeão da Copa Norte, e vem mais 8 da Libertadores, da Copa Verde, já, Copa Norte, Copa Verde, é lá de cima. Então, vem 8, nós estamos nas oitavas de final. Quando é que vai demorar para o futebol Maranhense ir? Quando vai demorar para você ser campeão na Copa do Nordeste? Agora, erro acontece, eu assumo os erros e dizer para o torcedor que ele tem que ter um pouco de tranquilidade e apoiar a paixão dele. Não o Sérgio Foto, não a minha administração, tem que apoiar a paixão dele para o Sampaio Corrêa. Sérgio, em relação ao elenco, a grande preocupação do torcedor é, claro que a Copa do Nordeste já ficou um pouco difícil buscar a classificação, mas ainda é possível. No meu entendimento é possível. Mas, Copa do Brasil e o Brasileiro da Série C, pretende manter a base desse elenco? Claro, se começar a dar resposta daqui para frente, ou vai ser um time totalmente diferente? Mas vai ter que trazer reforço, né? Eu não sou criança e quem conhece futebol sabe que se nós não tínhamos resultado no Campeonato Maranhense até agora, veja bem, teremos duas com moda de 1x0, onde podíamos ter ganho uma. Para mim, o resultado não foi nem justo, com o Maranhão não. O Maranhão houve interferência direta da arbitragem, como houve no jogo com o Imperatriz, não vi ninguém falando. O Sampaio teve dois gols no lado contra o Maranhão e o Maranhão teve um gol no lado. Contra o Imperatriz, o árbitro expulsou o zagueiro injustamente e na jogada que originou o pênalti, foi pênalti, mas teve falta no lateral esquerdo e o árbitro deixou seguir. Tanto que ele não apitou mais jogo ali, né? E o jogo agora faz falta. Então, quer dizer, você pega três pontos e a ganhar do Maranhão, não sei, mas saindo na frente era uma vantagem muito grande. E contra o Imperatriz são dois pontos, são cinco pontos que fazem falta, né? Pergunta, claro que vem reforço, né? E te dizer o seguinte, Copa do Nordeste, o líder do nosso grupo tem cinco pontos, em dois jogos você pode fazer. Ah, mas fez esse ataque no Fargo. Primeiro nós temos que arrumar a cozinha, foi arrumado com o Andai, com o Bafana, com o Patrick Calmão, com o Andrei que tá chegando e vem comprometido. Fui pra reunião do Conselho Técnico e aí tive uma conversa de uma hora com o Andrei, quando eu consegui trazê-lo nas condições financeiras do Sampaio hoje, agradeço a ele. Bom, e o futuro a Deus pertence, claro que nós vamos ter que reforçar o time. Bom, presidente, eu inclusive ia fazer a pergunta, mas já tava no bloco, é justamente quando vocês ganharam a Copa do Nordeste. Então, eu sempre defendi aqui que nossos clubes teriam que priorizar essa competição, porque eu vejo ela como um campeonato brasileiro da Série A. E o Sampaio conquistou isso de maneira brilhante dentro do campo do adversário. E aí teve o revés no campeonato brasileiro, a equipe ali naquele momento, e aí começaram as trocas, as coisas tudo. Mas por que não? Já que o Sampaio saberia que disputaria novamente a Copa do Nordeste, como campeão não montou já dentro da sua estrutura uma equipe forte, não só pra disputar a Copa do Nordeste, porque todo mundo fala que o campeonato maranhense, o senhor tá falando que é deficitário, isso todos nós sabemos. Mas o campeonato maranhense, ele tem uma importância, porque eles dão três vagas. Lógico, o Sampaio hoje não precisa delas por causa do ranking, né? Mas por que não montar logo uma equipe com essa finalidade? Competitiva. É, competitiva desde o início, até porque deve... Pra ganhar a Copa. Claro, porque tá defendendo o título, né? Pra chegar na Série C. Isso, porque hoje o Sampaio vai jogar, como disse o próprio Lisca, né? Ele nunca tinha visto um time do Sampaio tão fraco, até porque ele trabalhou aqui, né? Disputando a competição, porque lá foi 5x0. E voltando ao campeonato maranhense, o senhor já disse várias vezes aqui, eu, eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu acho que o elenco do Sampaio pra disputar o campeonato individualmente, eu não vejo tão ruim como todo mundo pinta. Eu acho que não conseguiram fazer esse time jogar futebol, com um planejamento de jogo em cima do elenco da qualidade do jogador. Bom, você disse aí, mas vamos lá, primeiro, por que não montar? Isso é óbvio, isso é óbvio. O André ganhava 35 mil, o Adilson Goiânio ganhava 20, tá ganhando 50 no Horizontino, o Joésio ganhava 12, com a gente tá ganhando 30, o Esquerdinha ganhava 12, tá ganhando 25, o Campeonato Paulista, qualquer um que participe da Série A recebe 4 milhões, nós recebemos quanto aqui, nos últimos 16 jogos do Sampaio em casa, nós tivemos 19 em casa e 19 fora, o Sampaio pagou pra jogar, deu prejuízo, veja bem, eu não tô reclamando da imprensa. Na Série B, na Série B, na Série B, mas não. O que que aconteceu na Copa do Nordeste? Nós somos campeão, tá, nós tivemos que priorizar. A Copa do Nordeste deu 3 milhões, nós pagamos muito dinheiro de premiação, tá, e o jogador, por mais que ele goste da camisa do clube, ele, 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 aquela raça contra o Vitória, contra o Bahia, claro que teve uma injeção financeira, que é importante pra todo mundo dinheiro, e aí nós pagamos o preço, nós tivemos 7 jogadores machucados do time titular, é só você pegar o Hilo Oliveira, lesão no coisa, o Bruninho, o cara chutou o pé dele, ele quebrou o cálculo, fraturou o dedo do pé, eu tive o João Paulo com uma lesão, 7 jogadores principais, os que entraram não tiveram o mesmo nível, né, tive uma conversa com o Roberto Fonseca, depois da Copa do Nordeste, foram 7 jogos, 2 empates e 10 derrotas, 7 vezes 3, 21, não dá 10% de aproveitamento, conversei com ele, depois do jogo contra o Botafogo, eu estive, contra o São Bento, lá em Sorocaba, eu estive, né, no jogo, estive lá no CT do até de Sorocaba, que é administrado por um grupo chinês hoje, falei com ele, tive uma conversa uma hora e meia, professor, eu tô com medo de cair, é o que eu disse pra ele, eu não sou vidente, eu tô com medo de cair, vamos contratar, não, mas vamos dar um tempo, tal, não sei o que, e não chegando no denominador, e aí eu tirei o Roberto Fonseca, e você perguntar o Gerrou, errei, 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 porque ele não me deu alternativa, eu sabia, e aí é complicado ali, aí trouxe o Paulo Roberto, a coisa ainda piorou, por causa de gestão de grupo, depois eu trouxe o Massim, que tinha sido campeão maranhense, que tinha tido acesso, né, pra série C, e na demo respirada, passamos duas rodadas, se eu não me engano, fora da zona de rebaixamento, mas aí, no final do último mês, no último mês, eu já tinha 12 jogadores, que eu fui saber depois, com pré-contrato com o time paulista, não é? Você viu jogar, é a questão da série B, eu trouxe o João do Piauí, aquele time eu montei em 2012, 2013, quando foi pra série B, o Dejaí, aí o cara tem a vitrine, o Dejaí tá no Sampaio, mas joga muito, lá vai pro Atlético Mineiro, lá vai pro Criciúma, o Raimundinho aqui vai pra Colômbia, pra não sei o que, então é concorrência, não dá pra montar aquele time, aquele time custava 560 mil, se eu montasse 560 mil, eu quebro o Sampaio. Presidente, só pra finalizar, já estamos estourando o nosso tempo também, o torcedor tava perguntando sobre as categorias de base do Sampaio Corrêa, estão em atividade, vão parar, como é que é? Bom, nós temos, então estamos em atividade, nós temos o sub-19, o sub-17 e o sub-15, né? O sub-19, tá aí nós trouxemos o Marconi, jogador que eu vi no interior, jogando com a Cailândia, trouxemos o Ian, que é um lateral direito, muita qualidade, claro que é um menino, o menino tem 19 anos, tem o Fernando, o zagueiro, e tem outros jogadores, e o sub-17 e o sub-15. A dificuldade que nós temos de trabalhar a base, eu sempre digo, ah, mas não tem trabalho de base, tá? Tudo é uma questão, gente, de investimento. Eu não tenho dúvida que o futuro dos clubes passa pela valorização das categorias de base. Agora, vamos lá, momento do Sampaio, eu tenho que vir até o profissional, nós temos que ir pra semifinal desse campeonato maranhense e tentar, né? Decidir esse título, depois a gente vê. Eu acho que a vida nós temos que resolver e equacionar por prioridade, e a prioridade agora é o campeonato maranhense, é o jogo contra o Santa Quitéria na quinta-feira. Presidente, o Raimundinho quer fazer pergunta, deixa aí também. Eu queria fazer, era uma perguntinha meio picante. É que o torcedor, inclusive, fala muito isso, né, presidente? O senhor poderia responder. Dizem que o Sampaio, no ano passado, né, recebeu 16 milhões. E até que ponto, a gente sabe que tem muitos custos, até que ponto isso... É verdade, vamos lá, não deu 13, eu vou dizer por quê. 16. Hoje existe rede social? 16. Não deu 13, que eu tô dizendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Jonas, o Flamengo, disse que vendeu e tem um contrato que passou pro Sampaio, 2 milhões. 15% do Sampaio tinha direito de 2 milhões e 300 mil. A imprensa botou 10 milhões. 15% de 10 milhões dá 1 milhão e meio. A diferença de 1 milhão e meio menos 300, dá 1 milhão e 200. A décima parcela da Série B não foi paga pra nenhum dos 20 clubes por uma cláusula redutória que foi responsável do Curitiba. O Curitiba entendia que era um time da Série A na Série B, não era time da Série B, não assinou. Como ele não assinou, tinha uma cláusula redutória lá e todos os chifres foram finalizados. 600 mil, se tu tem 1 milhão e 200, mas 600, 1 milhão e 800. A Caixa, a Caixa até hoje nós não recebemos. Então, o contrato finou em 31 de dezembro e você tem 30 dias. 30 dias daria o quê? 30 de janeiro. Até hoje nós não recebemos na Caixa. Então, são mais 450. Estou falando de 1 milhão e 200, mais 600 milhões, sendo mais 400, 2 milhão e 200. Resumindo, outras coisas de patrocínio, dá 3 milhões. Eu quero falar de 16 milhões. Quando passar dinheiro, 13 milhões, se você pegar um time de Série B, o Sampaio tinha um dos menores orçamentos. Por exemplo, eu quis trazer o Thiago Santos. O Thiago Santos estava no Atlético de Guaninha. Você conhece o Thiago Santos? Estava ganhando 60 mil. O meu teto era 30, não tinha como trazer. E era o Andrei, porque veio ganhando 10, se valorizou, foi o melhor jogador da Copa do Nordeste e você tem que aumentar. O Raimundo começou jogando aqui em Sampaio, mas depois tu foste para fora. Ele já começou para o Atlético Mineiro e tal. Valorização do profissional. Então, veja bem, não foi isso. E eu estou vendo aí, por exemplo, da internet, rede social, que é um negócio muito bom para informação, mas é perigosíssimo. O cara dizendo que o Ian ganha 7 mil em Sampaio. O Ian ganha 1.500 reais, 1 mil em Sampaio da base. O Fernando ganha salário mínimo. O cara dizendo que é 6. Pode ver, ele está no grupo de WhatsApp. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter tranquilidade. É um momento hoje, né? O favorito é o voto, não tenha dúvida. Tem 100%, mas o campeonato acabou. E quem morra de voz é peru. Eu não sou peru nem ninguém do Sampaio. Presidente, você disse que ao final do ano, de repente, pode deixar o Sampaio. Mas deixa o Sampaio na Série B? O senhor vai responder rapidinho. O senhor vai responder rapidinho. Em 30 segundos. Mas agora vamos falar o futuro do seu filho depende de você. Isso mesmo. Ensino de qualidade e educação que faz crescer é na Escola Raio de Sol. Roda o VT, seu Jorginho. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo um ensino de excelência e qualidade. Preparando individualmente seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol. Educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. 3, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 1. 3, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 1. É o telefone da Escola Raio de Sol. Estamos conversando com o presidente do Sampaio, Sérgio Frota. E ele agora responde a pergunta do Dejaí Ferreira. Dejaí, sai no final do ano. Eu acho que há um ciclo. E esse ciclo do Sampaio, para mim, estaria encerrado em 2015. Nós fomos oitavo, depois do acesso em 2012, 2013, de décimo lugar e oitavo lugar. Eu quis sair. Houve um pedido dos meus filhos. O futebol te compromete muito. O torcedor confunde. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de cobrar, mas ele não pode agredir. E a agressão, por exemplo, houve invasão do vestiário do Sampaio. O torcedor for lá, agredir o torcedor e o jogador, isso não tem que funcionar. Ele tem que reclamar, ele tem que protestar, mas dentro do clima de respeito. A base de qualquer relacionamento, e esse sentimento tem que ser uma via de mão dupla, é respeito. Então, eu já queria ter deixado lá. Eu era um deputado estadual eleito. Mas aí, parecia oportunismo. Nós tivemos outras pessoas que foram para o futebol. Pergunte para o Edmar Coutinho se ele quer ser presidente do moto. Pergunte para o Gil Coutinho, que é filho dele, se ele foi presidente do moto, se ele quer ser presidente do moto. Pergunte para o Glauber, que foi meu companheiro de plenário, se ele quer assumir o moto. É difícil você assumir um time de futebol. Mas o Sérgio Frota sai no final do ano. E vou fazer tudo para que a gente possa dar uma reviravolta no campeonato maranhense, para que a gente possa fazer uma grande Sérgio C dentro das limitações que tem o futebol maranhense. Está aqui o presidente do moto, pergunte para ele como é que é. Agora, ele tem uma respirada e bem com o dinheiro da Copa do Brasil. Mas como é que estava? O negócio estava apertado. O dinheiro é importante, investimento. E a gente não tem investimento aqui nem da iniciativa privada. E tivemos quatro anos do poder público e vamos esperar que saia agora do poder público. Essa dificuldade não é de Sampaio, de moto. É de Sampaio, de moto, de Maranhão, de Imperatriz, de Cordino. É do futebol maranhense. E não só de quem dirige, mas daqueles também que fazem futebol. Eu tenho certeza que vocês que fazem esse programa, uma hora de programa, quanto é que custa numa televisão e tal, é difícil você viabilizar financeiramente. Isso funciona com todo mundo que trabalha com futebol maranhense. Então, meu objetivo, Dejaí, e eu não sou vidente para adivinhar o futuro, mas eu já saí de uma situação adversa, diversas vezes, né? Adversa. E conseguir dar a volta é que a gente deixe o Sampaio. O Sampaio hoje tem regularidade fiscal. O Sampaio tem a sua dívida financeira equacionada, que era 16, 17 milhões, hoje é um terço, né? Mas que a gente possa deixar na Série B do futebol maranhense, que há 18 anos só o Sampaio está. Tem o torcedor que vai fazer uma pergunta rapidinho para o senhor, presidente. Nós estamos já com o tempo estourado. Rapidinho, vai, torcedor. Bom dia, amigos do esporte. Aqui é o Bruno do Anil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o presidente do Sampaio, Sérgio Frota. Meu querido Sérgio Frota, qual o problema do Sampaio Correia em relação aos jogadores maranhenses nascidos aqui no Maranhão? Porque a gente tem visto aí que você contrata muitos jogadores de fora, jogadores que já vêm despachados por vários times aí do eixo Rio, São Paulo, Sul. Sendo que aqui no Maranhão nós temos vários jogadores de excelente qualidade, o que está faltando é oportunidade. E eu queria saber qual é o problema que você tem com os jogadores maranhenses. Um abração aí, bom dia a todos. Essa pergunta é muito fácil, não tem problema nenhum. O jogador maranhense eu não vou pagar aluguel a priori, eu não pago passagem de avião. Eu quero dizer para ele que o time que foi campeão brasileiro invicto, eu tinha oito maranhenses e sete. O problema é o nível técnico do futebol maranhense hoje. Se você montar, pergunte os outros times, quem trouxe do Maranhão? Talvez o Maranhão que trouxe, né? Um jogador daqui. E não há resistência nenhuma. Naquela época eu trouxe o Rodrigo Damos do Imperatriz, o Roniel do JV, o Mimica do Chapadinha, o Célio Codó lá de Codó, estava no Nacional, no Fabril, o Pimentinha no São José. Agora me diga, me dê cinco, seis nomes aqui rapidinho para me trazer do futebol maranhense. Vamos lá. A gente vai falar que enfrente uma Série C que joga uma Copa do Nordeste. É diferente. É diferente. O jogador tem que ter cancha. Ele está dizendo que atrai jogador que não joga há muito tempo. Isso aí é muito subjetivo. Deixa eu te falar uma coisa. A vida da gente, a gente tem vitória e derrota, né? E as vitórias são importantes porque você conquista e tal, mas na derrota elas não ensinam mais. As vitórias, às vezes, escamoteiam muita coisa errada. E a derrota não escancara, né? Então, o mundo vai criticar. Está errado. Nós temos que fazer. Como é que você reveste isso? Vitória. Tem que ganhar do São Daquitera. Tem que ganhar do PAC e depois vem pra frente. Aí acalma esse torcedor tudinho. O torcedor é passional. Aí vem ouvindo a paixão, né? E eu quero dizer pra ele o seguinte. O Sérgio Fota vai passar, como passaram outros grandes presidentes do Sampaio. E o Sampaio fica. Então, ele não tem que apoiar a administração do Sérgio Fota. Eu não quero apoio do torcedor. Eu quero que ele apoie a paixão dele, o Sampaio Corrêa. Que ele faça as cobranças dentro de um clima de respeito. Presidente, gostaria muito de agradecer. Dava pra continuar. Tem muita gente perguntando. Dejai quer falar, Raimundini também. Vamos trazer de novo. Ele vai ter que vir aqui de novo. Agradecer ao presidente. Só digo o seguinte. O torcedor que cobra, o torcedor que quer sair do Sérgio Frota, eu tenho certeza que ele saindo no final do ano, esse torcedor é o que vai sentir mais falta. Até porque eu trabalhei com o Sérgio Frota, sei da capacidade e qualidade. E é o presidente mais vitorioso da história do Sampaio Corrêa. Claro, futebol é momento. O time tá ruim. Quem tem que ser cobrado tem que ser quem administra. Mas eu tenho certeza que o Sampaio vai perder muito com a saída dele. Presidente, muito obrigado. Até uma próxima conversa. Eu que agradeço, Gil. Eu agradeço as palavras. Dejai, você é um excelente profissional. O Raimundini, eu queria parabenizar a todos vocês. Parabenizar a direção da TV Guarada. Destinar uma hora pro futebol maranhense é complicado. Vocês estão de parabéns. Raimundini, me desculpa, mas é porque eu estive no Conselho Técnico, eu estive em Brasília, eu estive... E o momento do Sampaio não é bom. A gente tem que trabalhar. Eu tenho que fechar a CT pra dar tranquilidade àqueles profissionais que estão trabalhando lá, mas fica o meu agradecimento sincero a todos vocês que fazem esse programa e essa casa. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Tchau, Dejai. Tchau, Raimundini. A gente volta. Vem aí o VDR com o Braçalho, hein? A gente volta aqui, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.